Muita atenção a esse vídeo que é a base da medicina chinesa para você aí, para a sua prática clínica. Bem-vindo, você está no canal número 1 de medicina chinesa na língua portuguesa. Eu sou a Raquel, fundadora do Centro de Medicina Chinesa e especialista nessa área há mais de 20 anos e estou aqui hoje para mostrar para você, sem isso é impossível ser uma referência na sua área. É o tema de hoje, sem a base da medicina chinesa. Você vai ver aqui todo o conceito, a base do conceito fundamental para você entender qualquer doença crônica, para tratar qualquer paciente, seja com arritmia, depressão, dor crônica, gastrite crônica, pânico, tirodite de Hashimoto, a enfermidade que for e muito mais, levar o seu paciente a ter imunidade alta, alegria de viver, força de vontade, tudo a medicina chinesa começa aqui. Vamos então? Muita atenção! Sem o que, Raquel? Eu não consigo me tornar uma referência. Eu digo que é a base da pirâmide, o conceito mais importante da medicina chinesa. É natural que o terapeuta ele queira ter sucesso no consultório, consultório cheio, paciente retornando, indicando a consulta e aí há uma preocupação muito natural com o diagnóstico, com o tratamento, com as técnicas. A cada dia se procura mais curso de mocha, auriculoterapia, acupuntura, dietética, só que lá nos bastidores está escondido a base mais importante. Não aprenda nenhuma técnica sem esse conceito. Então, sem esse conceito fundamental, é impossível ser uma referência na sua área. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar que conceito é esse. para quando você olhar a sua paciente, Maria, o seu paciente, João, Pedro, Cláudio, você veja lá nos bastidores dele. É exatamente aqui que tudo começa. A medicina chinesa parte do taoísmo. O que significa isso? Atenção! A nós com muita calma e fique comigo até o final do vídeo. Por que eu escolhi esse tema? São muitas dúvidas diárias que eu recebo aqui com a equipe sobre os fundamentos básicos da medicina chinesa. Por isso, eu selecionei esse tema que vem lá da raiz de todos esses 4 mil anos, que está lá no Código do Primeiro Imperador Chinês, que até hoje é utilizado na... Que está lá no Código do Primeiro Imperador Chinês e até hoje é usado no consultório de cada profissional. Então, eu vou falar aqui para os terapeutas, com a base dessa filosofia, para os terapeutas que trabalham na área de medicina chinesa, para os terapeutas que estão começando, não importa. Você pode ter décadas de prática clínica ou estar no começo. Atenção aqui, porque essa é a diferença mais importante para você utilizar no seu consultório e lá o resultado terapêutico vai ser apenas consequência. Tá bom? Então, a filosofia básica é chamada de taoísmo. Taoísmo significa o pensamento filosófico, o que transcende a razão. Vou falar de uma forma bem precisa. Todos os pacientes têm condição de ter uma atitude taoísta. Todos os seus pacientes. Seja aqueles mais agitados, aqueles com pós-doutorado ou aqueles que nem, que estão começando aí, estudando primário, não importa. A atitude taoísta independe do nível cognitivo e da formação do paciente. É a capacidade de transceder a razão. É de acessar a percepção. Para o oriental antigo, o Tao é o princípio divino que habita todo ser humano. E quando o ser humano consegue perceber o próximo a si mesmo, por exemplo, num pôr do sol, quando ele olha uma imagem bem bonita, o sol se pondo, uma criança correndo, abraçando a mãe, ele se emociona com uma atitude, seja de uma criança, de um amigo, de um familiar. Quando ele é tocado lá no fundo do coração dele e percebe, sem julgar, ele tem uma atitude taoísta. Por isso, a medicina chinesa fala que é impossível tratar sem que você perceba se o seu paciente tem essa condição de entrar em introspecção, perceber e não julgar. A partir desse pensamento filosófico, toda a medicina chinesa é constituída. Exatamente por quê? Porque o Tao, que é o princípio criador, gerou o Yang e gerou o Yin, que são duas forças, muita tensão, aparentemente opostas, mas são interdependentes. Então, o ser humano que encontra a paz, a percepção, ele consegue ter uma atitude taoísta. Só que o mundo não está estático, o seu paciente não é alguém que encontrou a paz, alegria de viver e pronto, não vai mais mover. Não. A vida é fluxo, a vida é movimento. Então, o Tao, que é o princípio criador, o princípio divino que gerou tudo, dentro e fora de nós, gera a dualidade. Para quê, Raquel? Para que haja movimento. Então, o Yang se relaciona com o Yin. E agora eu vou falar de uma forma que nunca mais você vai esquecer. Vou colocar aqui em vermelho. O seu paciente é Yang. Yang é igual a movimento, igual a calor. O Yin é igual a matéria e é igual ao frio. Muita atenção, hein? E aqui eu tenho energia e calor. Vamos para a sua paciente, Maria. A Maria tem, vamos lá, insônia, super ansiosa, uma fala confusa, muito preocupada, muito preocupada, resolve várias coisas ao mesmo tempo, corre, não tem tempo para descansar. Hoje é muito comum isso. Vive no WhatsApp, vive na mídia social, dorme tarde, não tem tempo para relaxar. Então, ela tem uma aceleração da circulação interna. E você vai ter que analisar isso, antes de tratar qualquer enfermidade. Vamos lá? Está aqui para você, ó. A Maria tem o pulso rápido, artéria radial, você verifica a pulsação da Maria, está lá, mais de 90 batimentos por minuto. Língua vermelha, frequência cardíaca, hein? Começa por aí. Língua vermelha, sente muito calor, acorda à noite, sudorese noturna, ansiedade, pensa em tudo e não consegue focar em nada. O fato da Maria sentir mais calor, primeira lei que você precisa compreender para tratar a Maria e tratar qualquer paciente seu. Vem aqui, ó. Muita atenção. Se a Maria tivesse harmônica, ela teria tanto frio quanto calor. E ela teria uma boa circulação de sangue, porque a matéria é o sangue. Ela teria uma boa produção de hormônios, pele, células ósseas. Toda constituição celular estaria ok se a Maria tivesse calma, mas não. Ela está acelerada. Então, primeira lei patológica da dualidade. Vamos lá? Sem isso, é impossível você ser uma referência na sua área. Antes de analisar a enfermidade, o que eu analiso? A Maria sente muito mais calor do que frio. Então, ela está consumindo os líquidos, consumindo o sangue. Primeira lei significa que o calor, crescimento e decrescimento. Quanto mais o calor aumenta, mais os líquidos diminuem. Significa que quanto mais ansiosa, agitada, hiperativa, confusa, mais ela pode ter deficiência de sangue, ressecamento na pele, queda de cabelo, visão embaçada, depressão, edema. Por quê? Porque o calor consome a matéria. O calor consome os líquidos. O calor pode consumir alegria de viver, a coragem, o foco. Então, é impossível ser uma referência na sua área se você quer aprender a técnica, que é a ponta do iceberg, sem conhecer o fundo, a base, que é exatamente como que a doença se constituiu. Quem é a Maria? Quais são os valores? Por que ela está tão agitada? Por que ela tem essa ansiedade? E a medicina chinesa mostra exatamente de onde vem esse calor. A pressa é muito comum que venha da frustração. pacientes muito sem afeto, sem autorrespeito, sem autoconhecimento, tendem a querer mais movimento, são imperativas, e perdem muitas vezes o mais importante da vida, que é a suavidade, a tranquilidade, e a paz. Exatamente assim. Para fechar esse vídeo, eu vou mostrar agora para você a consequência dessa agitação em relação aos órgãos internos. Atenção aqui comigo agora que você vai ter uma surpresa, um choque aí no seu consultório. E por gentileza, ficou confuso aqui alguma parte desse vídeo, vá aqui abaixo em comentários. Deixe para mim, fez sentido? Qual a sua dúvida? Traga, porque para tudo isso ter sentido, é importante que você aplique na sua prática. E para aplicar, é importante que você compreenda. Tá bom? Então vamos lá. A dualidade, eu mostrei para você que quanto mais calor, menos líquidos, menos sangue, menos matéria, porque a aceleração consome. E o seu paciente espera que você saiba como acalmá-lo, saiba tirar essa brasa do calor, saiba orientá-lo. E só depois que você fecha esses fundamentos, você pode escolher a técnica, mudar a dietética, vai orientá-lo, vai fazer com que ele se abra pressionando um ponto, e aí sua prática clínica começa a ir para o alto nível. Tá bom? Só que agora, a surpresa. Esse calor vai ser manifestado nos órgãos. Olha só agora a surpresa. Vamos a cada órgão interno. Eu vou começar com o coração. Lá na base do corpo tem o rim, que é a raiz de todos os órgãos. Esses órgãos se interligam por canais, que é o mecanismo de ação básico da medicina chinesa. Então, o coração está ligado ao rim, todas as funções do coração podem sobrecarregar o rim, e aí começa um dominó de enfermidades. Exatamente assim. E um pouquinho mais. Os dois órgãos estão ligados ao fígado, ao baço, ao pulmão, fechando os cinco órgãos internos. Se eu fosse explicar para você o que a aceleração e a tranquilidade fazem com o corpo em relação a cada órgão, eu ficaria aqui por horas. Então, eu vou simplificar a sua prática clínica e vou mostrar dois órgãos que são parte do equilíbrio básico do corpo. Aqui, ó. Coração e rim. Olha o perigo quando essa lei não é respeitada. O coração é a base de toda a aceleração. Ele controla a mente, ele aquece o corpo inteiro, então ele está diretamente relacionado com o yang, que é o movimento, a capacidade de impulsionar o sangue, o controle mental. E o rim está relacionado com a matéria, está diretamente relacionado com o yin, com os líquidos, com o sangue. O que acontece? Volta para a sua paciente Maria. Olha, acha que não faz mal, dorme duas da manhã, toma conta de cinco, dez pessoas a cada dia, não consegue se ocupar com as próprias questões, assiste programas nocivos, não gosta do trabalho, atende aí a várias solicitações, menos ao que ela mesma quer, e aí o que gera uma pessoa ansiosa, apressada e insatisfeita? O que esse calor faz? A cada dia, a cada segundo de vida, consome mais o rim. Essa setinha que está pequenininha, com o tempo, ela se torna gigante. E agora? A Maria foi te procurar, só que a Maria tem frequência urinária aumentada dez vezes durante o dia, três vezes à noite, dor lombar, edema no tornozelo, queda de cabelo, memória fraca, exames laboratoriais normais. e você vai examiná-la em relação ao calor e ao frio, ela sente muito calor, entrou na menopausa com 44 anos, acorda de madrugada, é super agitada, odeia tudo, que relaxa, que acalma, banaliza as relações, e você vai entender que se a insônia, a ansiedade, a preocupação excessiva, tem anos aí, presentes, e só agora, no último ano ou nos últimos meses, ela começou a apresentar dor lombar, queda de cabelo, medo, fraqueza nas pernas, dor no joelho, significa que o coração consumiu o rim, exatamente assim, e nenhum exame vai mostrar, ela está aí, buscando a sua consulta, a responsabilidade é sua, você vai dar uma resposta hábil, você vai conseguir entrar nesses fundamentos para orientar a Maria, tudo depende aqui, do crescimento, e tudo é crescimento, tudo depende agora, da capacidade da Maria, se encontrar com o divino que tem nela, ela tem empatia com o próximo, ela relaxa, ela consegue acessar a paz, ou está lá, a cada dia mais, correndo, atrás das próprias questões, e sem encontrar uma resposta, como o labirinto, aí, é que a sua consulta, vai para o nível de referência, oriente a Maria, você sabe exatamente o que aumenta o calor, você sabe o que consome os líquidos, para fechar esse vídeo, cinco orientações básicas, que a Maria tem que fazer urgente, para que esse crescimento do calor, possa ser reduzido, e que ela encontre uma proporção, entre o que aquece, e o que resfria, vamos lá, é fundamental, que a Maria apresente para você, se existe alguma frustração, que as emoções reprimidas aumentem, aumentam o calor, que ela reduza o trabalho mental, e aí você pode conseguir com esses dois pontinhos aqui, que eu já falei em alguns vídeos, que ajudam muito a acalmar o coração, aqui, bexiga 15, e coração 3, dois minutinhos na sua consulta, em cada um desses pontos, que vai ser o assentimento do coração, e o ponto água do coração, o ponto que refresca, tá aí no cotovelo, e o bexiga 15, entre a quinta e a sexta torácica, dois dedinhos na lateral, então, acalmar, com dois minutos em cada ponto, liberar as frustrações, diminuir todos os eletrônicos à noite, reconhecer a própria intimidade, olha, quantas mulheres hoje não têm mais privacidade, abrem a sua vida aí, de uma forma muito exagerada nas mídias sociais, é importante a privacidade, os bastidores, qual a relação que você tem com seus afetos, como que você se relaciona com, nas suas relações mais básicas, isso é medicina chinesa, e aí você vai ensiná-la a aumentar a circulação interna, a valorizar lá os bastidores da vida pessoal, e é o quarto passo para ela diminuir o calor, lembrando que quanto maior a introspecção e a reflexão, mais esse calor acalma e o equilíbrio básico é encontrado, tá bom? Mais uma orientação básica aqui, que a Maria consiga acordar cedo, pegar sol para nutrir aqui o rim, movimentar as pernas, porque existe uma máxima, está aqui para você, as pernas são uma das maiores portas das doenças crônicas, fechando então o princípio básico para você ser aí a referência na vida do seu paciente, o referencial como profissional de saúde, a quinta orientação, acordou cedo, café da manhã de rainha, pegou sol pela manhã, é o básico para a energia do rim acender, fecha na quinta orientação com cinco aberturas do pé do seu paciente. Minha dica é, teste aí você, cinco afastamentos, começa com o pé juntinho e conte afastando os pés cinco vezes. Vai ser uma abertura das pernas assim, um pouco além dos ombros. Você vai sentar com o pé direcionado para frente e, como você está vendo aqui, com o peso do corpo no calcanhar, chamado postura do cavalo, como se estivesse assim em cima de um cavalo. Na China, isso é feito assim diariamente por milhares de chineses nas praças públicas. Para quê? Fortalecer a raiz da saúde, a raiz da vida e a raiz do rim, que são as pernas do seu paciente. Eu recomendo que você comece contando nove respirações. Respiração abdominal, quanto maior o relaxamento do tronco, melhor o fortalecimento das pernas, tá bom? Nove, inspira e solta. Um, inspira e solta. Dois, conseguiu realizar nove, bem baixinho na postura do cavalo, passe para dezoito. Então, diariamente, depois da caminhada, dezoito respirações na postura do cavalo, peso no calcanhar, fechando a quinta orientação. Para que o seu paciente tenha tantos líquidos quanto calor, tanta calma quanto a capacidade de decidir, tanta reflexão quanto a capacidade de se alegrar. Essas duas forças opostas dependem do equilíbrio básico, base da medicina chinesa, relação da dualidade. E a dualidade, mantendo essa relação, ele encontra o tal, princípio divino, semente divina, presente em cada paciente, em cada um de nós. Desejo que você agora leve esse vídeo para a sua prática. Comece a observar os seus pacientes. Se a língua está muito vermelha, tem mais calor. Se a língua está pálida, tem mais frio. Se o paciente é mais passivo, tem mais frio. Se ele é mais acelerado, tem mais calor. E toda a enfermidade, qualquer uma das dezenas e centenas que existem, dependem dessa relação. Fez sentido para você? Vai aplicar aí na sua prática? Tem dificuldade? Só deixar aqui para mim. Fez sentido? Agora, coloca o dedinho aí, compartilhe esse vídeo agora, porque ele é um vídeo da diretoria que trabalha com a medicina chinesa. É um vídeo assim, diamante. Qualquer profissional hoje que comece a utilizar precisa desse conceito básico. Então, toda a força para continuarmos com o conteúdo de valor aqui depende do seu compartilhamento. Tá ok? Então, compartilhe, leve à frente e juntos estamos fazendo a diferença na vida de cada paciente. Muita atenção, porque a sua capacidade de atender depende desses fundamentos básicos, dessa lei básica da medicina chinesa. Tá bom? Dicas pequenas lá no Instagram, arroba Raquel Terra, C, M, C. Você vai ver aí dicas para você começar a usar e juntos vamos ao trabalho. Um beijo bem grande, excelente prática. Tchau.